Boa tarde a todos, queria dizer da nossa satisfação de recebermos aqui em Brasília o ministro Héctor Timerman das Relações Exteriores da Argentina, que veio acompanhado do secretário de Comércio Guillermo Moreno e do embaixador Luiz Maria Kreckler. Nos reunimos hoje pela manhã com a presença também do ministro Fernando Pimentel, do ministro Mendes Ribeiro da Agricultura, representante do Ministério da Saúde, doutor Gadelha, e o professor Marco Aurélio Garcia, além do nosso embaixador em Buenos Aires, Zé N. Cordeiro, e outros diplomatas. Esse encontro se realiza no contexto dos contatos frequentes que eu tenho mantido com o meu colega e amigo Héctor Timerman. Vocês sabem que a Argentina é a principal parceira comercial do Brasil e nós damos uma importância muito grande à questão do comércio bilateral e foi o foco de hoje pela presença do secretário Guillermo Moreno, mas isso também não impediu que abordássemos alguns outros temas, em particular a importância de mantermos encontros regulares em relação a questões estratégicas do nosso relacionamento bilateral, como é o reator nuclear multipropósito, as hidrelétricas de Garabi e Panambi, a cooperação na área espacial, entre outros. Agora, como resultado dessa reunião de hoje, o que eu queria assinalar e sublinhar aqui, é que decidimos retomar as reuniões regulares da Comissão de Monitoramento de Comércio Bilateral e do Comitê Automotivo, a partir da primeira semana de junho, logo dentro de poucos dias, e celebrar uma reunião em nível ministerial por ocasião da próxima cúpula do Mercosul e Mendoza. O Brasil pretende discutir o encaminhamento satisfatório e definitivo para o quadro de prazos na concessão de licenças de importação e de declarações juradas antecipadas de importação, as chamadas JAIS, como outras medidas de efeito equivalente. E o chanceler Timerman mencionará os temas que serão levantados pelo lado argentino. Nós também concordamos em que essas reuniões serão levadas a cabo pela parte brasileira, pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Alessandro Teixeira, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, e o subsecretário de América do Sul, embaixador Antônio Simões, pelo lado brasileiro. Eu também deixarei ao meu colega Hector Timerman a incumbência de assinalar os representantes argentinos. Muito obrigado. Hector, tenhas a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, chanceler Antônio Patriota, pelas suas palavras e também por nos receber hoje aqui. Para nós, é muito importante poder ter a oportunidade de divulgar a respeito de temas da situação comercial de ambos os países, tanto com o senhor como o ministro de Desenvolvimento, Fernando Pimentel, também o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e o assessor especial da presidência, Marco Aurélio Garcia, assim como outras autoridades. Como vocês sabem, a Argentina e o Brasil decidiram há algum tempo enfrentar de forma conjunta este cenário de crise econômica internacional por meio da utilização de ferramentas de política econômica e comercial, que levam em consideração a excepcionalidade da atual conjuntura. Também nós falamos de temas pontuais que afetam e que gostaríamos de que avançasse o comércio entre Brasil e Argentina. E, neste caso, a Argentina decidiu fazer uma comissão para se reunir com a contraparte brasileira, integrada pelo secretário de Comércio Interior, Guilherme Moreno, a secretária de Comércio Exterior, Beatriz Paieri, e a secretária de Relações Econômicas Internacionais, Cecília Naum. Desta forma, o Ministério da Economia, o Ministério de Relações Exteriores, dialogarão com a contraparte brasileira a respeito de como aumentar o comércio entre ambos os países. Especificamente, pensamos que, em um prazo de 120 dias, vamos tentar que, neste prazo de 120 dias, possamos resolver temas pontuais, que são de importância para a Argentina, como as uvas, o acesso ao mercado brasileiro de uvas, uva passa, camarões, também cítricos e medicamentos. E, também, nós conversamos com os nossos colegas do Brasil a importância de estudar com os sócios do Mercosul, Paraguai e Uruguai, na próxima reunião, 28 de junho, a possibilidade de elevar a tarifa comum externa ao máximo permitido pelas organizações mundiais do comércio, pela OMC. E, por último, nós vamos estar analisando a possibilidade de impulsionar o uso de moedas locais para a troca entre os nossos países. Também, outro assunto discutido, falamos com o chanceler patriota sobre a próxima cúpula da OEA em Cochabamba, Rio mais 20, em que a presidenta Krishner estará aqui para a inauguração. E, também, estamos trabalhando conjuntamente em temas do G20, assim como o acordo, a negociação do acordo União Europeia e Mercosul. Muito obrigada. Um detalhe importante é que o chanceler Timerman e o secretário Moreno, embaixador Kreckler, nos deram prazer de participar de um almoço oferecido hoje no Itamaraty a todos os embaixadores da América Latina e Caribe. Foi uma situação inovadora, interessante, que eu acho que simboliza bem o compromisso, tanto da Argentina quanto do Brasil, de aproximação com todos os países membros da CELAC, CELAC que foi criada institucionalmente em Caracas em dezembro do ano passado. Ademais, é claro, do nosso compromisso com o aprofundamento dos outros mecanismos subregionais de que participamos, o Mercosul e a Unasul, em particular. Boa tarde a todos. João Vilaverde, Valor Econômico. Essa pauta de intensificar a relação entre os dois países comercial, até como uma forma de se fortalecer diante do cenário excepcional, como disse o ministro argentino, é muito importante. E uma coisa que eu acho que talvez tenha sido debatida e eu gostaria muito de saber, é sobre acompanhando a mídia argentina, é muito claro um certo descontentamento em relação à dificuldade imposta por parte do governo brasileiro para a entrada, tanto de alimentos perecíveis, como de cítricos, de uva passa. E do lado brasileiro, a questão das carnes suínas ainda não foi de todo digerida, se permite o trocadilho. Quer dizer, o governo argentino cedeu, mas não cedeu totalmente como se gostaria. Como é que está essa questão das barreiras entre os dois países, que é algo muito recente, de 2011 para cá, e que poderia ser superado nessa integração proposta. Obrigado. O microfone está desligado. O microfone está desligado. Bom, se entendi bem a pergunta, em princípio nós consideramos que é muito importante em épocas de crise, uma correta administração do comércio. E, portanto, acredito que as medidas que foram tomadas pelo Brasil, isso não constitui uma barreira aos produtos argentinos, mas na realidade é uma continuação de uma política que a Argentina também já tomou há algum tempo e com sucesso, como é o tema da administração do nosso comércio. Nós não vemos de nenhuma forma como sendo um meio de impedir a entrada de produtos argentinos, como da mesma forma a nossa administração de comércio também não é uma barreira para a entrada de produtos brasileiros. De qualquer maneira, a Argentina considera fundamental o comércio intra-mercossul e, portanto, em segunda instância, o comércio com outros países da América Latina e com países da África e da Ásia. Estas são as nossas prioridades. E, para isso, trabalhamos. E, portanto, me parece correta a decisão do Brasil. Uma decisão, como eu disse, a Argentina já tomou. Muitos não compreenderam o que significa a administração do comércio. Mas, de nenhuma forma, a Argentina vai considerar que uma ação tomada pelo Brasil pode ser tomada com um objetivo diferente do que também foi tomada pela Argentina anteriormente. Eu comentaria apenas que o fato de nós termos decidido convocar a Comissão de Monitoramento do Comércio Bilateral para a primeira semana de junho, ou seja, dentro dos próximos dias, e também reativar o Comitê Automotivo. Até o chanceler Zimmerman usou um verbo interessante, ele disse que temos que motorizar essas comissões para que elas atuem de maneira eficaz na identificação de soluções para essas questões que foram identificadas pelo meu lado. Eu mencionei o licenciamento automático, as declarações juradas antecipadas de importação, e o chanceler Zimmerman também identificou alguns temas específicos. Embora a nossa reunião de hoje não tenha aprofundado todos os temas, eu posso também lhe assegurar que a presença do ministro Mendes Ribeiro, por exemplo, permitiu uma troca, ainda que preliminar, de informações e postulações em relação a temas que estão na agenda bilateral, em particular a situação dos suínos, que é uma situação que preocupa o Brasil, e bom, e particularmente o ministro Mendes Ribeiro, ele já tem tratado desse assunto também com o seu homólogo argentino, em outras ocasiões. E aí, por favor, os suínos, os suínos, os suínos, os suínos, os suínos, porque a traductora dizia suínos, e eu dizia que será o que estamos fazendo. Mas, com respeito a carne de cerdo, a Argentina, muito breve, em pouco tempo, em poucos, em poucos, dias mais, para resolver a situação do ingresso da carne de cerdo, como um método, digamos, de demonstrar o excelente que foi a reunião de hoje, a boa vontade com a qual nós trabalhamos, e a decisão política, a decisão política que nós tomamos de resolver todos e cada um dos problemas comerciais. Então, nós consideramos que, quando há uma decisão política de resolver um tema econômico, aí essa questão se resolve. E, portanto, a Argentina disse publicamente que tomou a decisão política de resolver os problemas que podemos ter com a República Irmã do Brasil, porque não é um problema econômico. É um problema econômico quando não há vontade política. A Argentina tem a vontade política de resolver todos os problemas comerciais com o Brasil. E eu tenho certeza, e depois da reunião de hoje, que o Brasil também tomou a decisão política de resolver todos os problemas comerciais que pode ter com a Argentina. Então, não temos a menor dúvida de que assim será. Boa tarde. Sou o Yuri Dantas, do Estado de São Paulo. Queria agradecer primeiro a oportunidade, a entrevista dos senhores. Aproveitando esse clima da reunião, de que os senhores chegaram à conclusão de que é preciso haver mais diálogo bilateral entre os dois países. Aproveitando esse clima da reunião, de que os senhores chegaram à conclusão de que é preciso haver mais diálogo bilateral em questões específicas de comércio, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se há um compromisso formal do Brasil com a Argentina e da Argentina com o Brasil de não tomar medidas comerciais ou aduaneiras ou similares, sem avisar com antecedência o parceiro. A gente descobre pelos jornais que o Brasil vem adotando uma medida contra a Argentina desde a semana passada e a própria declaração antecipada não foi muito bem explicada antes da implementação. Queria saber se temos um compromisso de vocês avisarem uns aos outros de que há problemas no comércio que vão tomar medidas para sanar. E a segunda pergunta é qual é o plano para a maior integração econômica entre os dois países? Se isso vai ficar só na esfera comercial ou se há interesse de discutir financiamentos, integração produtiva, alguma outra coisa? Obrigado. Bom, um breve comentário para dizer que o que houve hoje aqui foi um compromisso de examinarmos com cuidado os pleitos argentinos e a Argentina de examinar com muito cuidado os pleitos brasileiros. O secretário Guilherme Moreno, ele falou de um espírito, que ele tinha ficado muito satisfeito com o espírito que ele identificou aqui em Brasília e o ministro Héctor Zimmermann está falando de vontade política. É nessa atmosfera que vão se reunir os integrantes da Comissão de Monitoramento dentro dos próximos dias e esperamos que haja avanços significativos. Esse é um item. O outro envolve uma discussão mais ampla, já existem vários projetos em andamento, projetos que envolvem, por exemplo, investimentos vultosos de empresas brasileiras na Argentina, outras questões que poderíamos também discutir no âmbito do Mercosul e também de outros mecanismos existentes entre Brasil e Argentina e das conversas que continuarei a manter com o chanceler Héctor Zimmermann. De modo que não há dúvida de que a integração produtiva, a aproximação comercial e econômica, os investimentos recíprocos, são o caminho que nós queremos continuar a trilhar, não há retrocesso possível. Eu dizia há poucos dias, o Mercosul é uma conquista, a relação que nós desenvolvemos com a Argentina se beneficia de um contexto político muito favorável e essa reunião de hoje estabelece condições para avançarmos de forma mais acelerada, dinamizando e reativando mecanismos existentes para lidar com desafios na área comercial. O microfone está desligado. Bom, eu não li os jornais que você leu, então não posso comentar o que você leu nos jornais. Mas a ideia destas reuniões de trabalho, deste comitê técnico e político e técnico também ao mesmo tempo, evidentemente é ajudar para que possamos reduzir o déficit comercial que tem a Argentina com o Brasil. levando em consideração que há muitos produtos produzidos pela Argentina e que o Brasil poderia estar importando de forma conveniente. Nós temos certeza de que uma vez identificados, assim o farão. eu vou dar dois exemplos apenas, se o chanceler patriota me permitir, simplesmente como modelo do que podemos fazer, a Argentina tem a capacidade para exportar agora mesmo para o Brasil camarões e medicamentos por um valor de 2 bilhões de dólares. E eu tenho certeza, porque eu conheço a forma de pensar do governo brasileiro, que é igual da Argentina, sempre será melhor comprar de um sócio do Mercosul do que comprar fora da nossa própria região. Então, eu já posso dizer que a ideia de ambos os países é de administrar o nosso comércio, e administrá-lo corretamente e ajudar para que possamos reduzir o déficit comercial que tem a Argentina e aumentar os fluxos comerciais em ambos os sentidos. Não? Ainda não? Faltam duas, né? Faltam duas, ministro? Faltam duas. Boa tarde, ministros. Eduardo Davis, da Agência EFE. O ministro Timerman disse que um dos assuntos que conversaram foram as negociações com a União Europeia e a Mercosul. Amanhã vai estar aqui com o senhor, o chanceler espanhol. Ele ontem disse em Bruselas que um dos assuntos que quer tratar com o senhor é a possibilidade de avançar numa negociação União Europeia-Mercosul sem a Argentina, por causa do caso IBF. Ou, se não, que o Brasil negocie sozinho sem o Mercosul com a União Europeia. Pergunto para o senhor Patriota, e gostaria de um comentário do senhor Timerman. Isso é possível? Qual seria a posição do Brasil diante de uma proposta dessa natureza? Obrigado. A pergunta foi feita ao chanceler Almagro, na recente visita dele a Madrid. E eu diria a mesma coisa que ele disse, é inconcebível imaginar um exercício dessa natureza. E também, eu creio que até do lado europeu não se está concebendo isso. De modo que a negociação, ela avançará, esperamos. O ministro Timerman mencionou, entre os temas levantados pela Argentina, e que a Argentina está agora na presidência do Mercosul, de modo que tem uma responsabilidade também em levar adiante esse processo. Já existe todo um passivo negociador, já avançamos bastante na parte conceitual, regulatória, falta uma troca de ofertas melhoradas, e esperamos continuar avançando no espírito bi-regional. Não existe hipótese de se considerar outro formato para essa negociação. Se o chanceler me permitir, realmente, isto demonstra a atitude que tem a Europa. Muitas vezes, quando negocia com a América Latina, especificamente com o Mercosul, em duas oportunidades, o Parlamento Europeu votou o fim das negociações com o Mercosul, porque não era conveniente para a Europa chegar a um acordo. Então, este foi o Parlamento Europeu em duas oportunidades. Também, muitos políticos europeus manifestaram que não era conveniente para a Europa chegar a um acordo com o Mercosul. E agora, o chanceler espanhol, eu acredito que jamais escutaram por parte da Argentina, ou do Brasil, ou do Uruguai, ou do Paraguai, a decisão de não fazer de uma forma rápida, ao mesmo tempo justa e igualitária, para ambos blocos, um acordo. Ou seja, nenhum parlamento nosso votou como fizeram os europeus, mas me chama a atenção a atitude do chanceler espanhol. Parece que voltamos à época da colônia, em que a colônia, o rei, a coroa espanhola, decide como conformar os países, aonde se governa quem negocia. Parece que atrasa, e este atraso não prejudica o Mercosul, mas prejudica, infelizmente, a um dos países com os quais nós temos uma excelente história, uma história muito profunda, como a Espanha. Lamentamos esta postura do chanceler espanhol, e temos certeza de que será revisada, e que compreenderá que não é ele que decide com quem a União Europeia deve negociar, e com quem o Mercosul negocia. Só para esclarecer, o chanceler Timerman, ele disse que em alguns dias, os problemas com a carne suína devem estar resolvidos. Eu imagino que o chanceler tenha pedido alguma coisa para o governo brasileiro em relação aos produtos perecíveis, uma vez que 120 dias, acho que a maçã argentina deve ter virado aduba há muito tempo, né? E a outra pergunta, só para esclarecer isso, realmente, então vai ser resolvido o problema da carne suína dentro de alguns dias. E a segunda pergunta é, agora, só para eu entender, o senhor falou em OMC e tarifa máxima permitida pela OMC. Isso que o senhor mencionou, o senhor se referiu a uma negociação no Mercosul, ou seja, agora em junho, as tarifas vão aumentar de muitos produtos. Isso pode resolver um problema interno, já que na União Odoaneira, os países sócios estão de fora. Ministro, então é aquela pergunta dos bens perecíveis. Eu imagino que o chanceler tenha conversado com o senhor sobre isso, e com o ministro Pimentel. O que vocês responderam para eles, por favor? É só para ficar claro isso, porque os jornais estão dando isso. Com relação à tarifa comum, nós falaremos isso com os sócios, ou seja, uma proposta que nós vamos levar para o Mercosul. Será uma decisão dos sócios do Mercosul, aceitá-la ou não. O que a Argentina, como presidente do bloco, vai levar uma proposta de necessidade de aumentar a tarifa comum externa para todos os produtos que estejam dentro deste mecanismo. Obviamente, precisamos escutar a opinião dos nossos parceiros. Não é uma decisão unilateral, é uma decisão multilateral, de qualquer forma. Até que não escutamos entre os quatro, também com a Venezuela, enfim, os membros do Mercosul. Nós não vamos poder decidir, mas é uma proposta muito importante. Algo mais? Obrigado. Temos aqui o secretário de Comércio Interior que diz que já tinha conversado sobre isso. Uma demonstração das conversas do dia de hoje, ele vai acelerar todos os trâmites da questão da carne suína. O que vai eliminar as quotas? Vai eliminar as quotas? Micrófono, por favor. Micrófono. O comércio exterior é quem decide. Não, só para ficar mais claro. Na verdade, o que ela perguntou, o que ela perguntou e que nós todos estamos querendo saber é se concretamente a Argentina hoje ou se há possibilidade no futuro de Argentina retirar a imposição de cotas para a importação da carne suína brasileira? Em que idioma eu falei? Eu disse isso. Então, nos próximos dias? Foi exatamente o que eu respondi. Eu respondi isso mesmo. Você pode responder. Ele tem mais credibilidade do que eu. Boa tarde. A situação é muito simples. Nós entramos em um acordo. As duas delegações na reunião que tivemos hoje de que o importante, como nós já tínhamos conversado a semana passada em São Paulo, que o importante é aumentar o comércio Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Na medida em que isto se manifeste, na diminuição do déficit que tem a Argentina, resultado de que o Brasil começa, então, a comprar rapidamente camarões, também que os nossos medicamentos possam entrar, também observar a questão dos cítricos, resolver a questão da uva passa e de uva, então, a questão dos produtos testes, então, isso vai aumentar esse comércio Brasil-Argentina-Agentina-Brasil. E neste aumento de comércio, entre ambas partes, obviamente, o tema de preocupação da senhora de muitos produtores, que é a questão dos suínos e que também preocupa os consumidores argentinos, então, desapareceu, terminou. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.